Estende as mãos pra cá agora, por favor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o óleo agora, eu consagro ao Senhor. O óleo que dentro dele, Senhor, tem a promessa, a Tua Palavra. E esse óleo, Senhor, no próximo domingo, dia 22, todas as pessoas, todos os dizimistas, irão receber um pouco desse óleo. E é esse óleo que ela vai se ungir todos os dias, do alto da cabeça, até o fim do ano. É com esse óleo que ela vai ungir a família. E eu peço que o Senhor abençoe, multiplicando na vida de todos mais e mais. Meu Deus, aonde ela pingar esse óleo, vai haver bênção. O Senhor vai ordenar a bênção naquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olha, você que está aqui na reunião, e você que está acompanhando o nosso programa, domingo, dia 22, todos estão sendo convidados a receber o óleo santo, o óleo ungido. Esse óleo, que dentro dele tem a Bíblia. Esse óleo está sendo consagrado, e no dia 22, vão fazer 15 dias, que o óleo vai estar sendo consagrado. Nós vamos tirar um pouco desse óleo, e vamos colocar dentro de um recipiente. Vou pegar aqui. Nós vamos dar a todas as pessoas, estamos dando, vamos dar a todo mundo agora, um recipiente como esse aqui. Dentro dele, você vai receber um pouco desse óleo. E com esse óleo, você vai ungir todos os dias, o alto da sua cabeça. Você vai ungir seu familiar, vai ungir os negócios, o carro, tudo você vai ungir com esse óleo, porque esses seis meses, são seis meses de abundância, de prosperidade na família, em todos os sentidos, em nome de Jesus. Então, domingo, dia 22, às sete e meia, às dez da manhã, às três horas da tarde, nessa reunião aqui, e às dezoito horas, quatro concentrações, nós estaremos distribuindo óleo, como eu vou dar a todas as pessoas aqui agora. Se você já tem sua chave, você deve acreditar que as portas estão se abrindo. Nós pegamos aqui vários testemunhos de pessoas, que as portas se abriram, e elas também vão se abrir na sua vida, mas nessa terça-feira, perdão, nesse domingo, dia 22, você deve estar conosco, para receber o óleo ungido, o óleo consagrado, que vai marcar a sua vida, até o final desse ano, em nome de Jesus. Amém.